Vermelho em absolutamente tudo. Essa é a nova tendência que tá bombando e que você já pode começar a usar agora mesmo. Até quem não ama vermelho vai dizer assim, não vi, ok, estou começando a me apaixonar. Porque eu sei que tem muita gente que não tem nada dessa cor no guarda-roupa. Inclusive, eu sou uma dessas pessoas que não tinha. Eu acho que eu tinha uma blusa de gola alta e um coturno, uma bota assim. Não sei mais nem cadê essas peças. Mas já tô começando a reinvestir no vermelho em várias peças diferentes. Sapatos, acessórios. Eu vou falar tudo aqui pra vocês. Como vocês podem usar, inclusive, sem precisar ficar muito... Como é aquela palavra que é? Tipo um personagem? Sem precisar ficar muito caricato. O primeiro ponto que você já pode começar a ir anotando, pesquisando, é em casacos ou sobretudos. Claro que estamos falando, né, de quando você pode usar essas peças. Se vai ser no inverno, então ok. No verão não dá. Então, quando você puder, já investe aí nos sobretudos, nos casacos mais pesadões. Eu tenho certeza absoluta que vai dar um ponto de cor muito lindo nas suas produções. Então, aqueles de lã, aqueles de feltro, aqueles realmente mais pesados. Ou até mesmo de outros materiais sintéticos, inclusive. Que eu tenho certeza absoluta que você vai amar. Eu já vi várias produções assim e eu fiquei apaixonada. Então, já quero um casaco, um sobretudo vermelho pra chamar de mil. Inclusive, se vocês ouvirem um barulhinho no fundo, é o Vicente, tá? Meu filhinho. Ele tá aqui gravando com a gente. Né, filho? Mãe? Bom, você também pode usar vermelho nos moletons ou nos suéteres, nas blusas. Não só nos casacos. O moletom fica lindo, o moletom vermelhão. Maravilhoso. Também já vi produções monocromáticas com o vermelho. Então, nesse caso, você vai virar a Power Ranger vermelha. Mas fica tranquilo. Porque fica estiloso do mesmo jeito. Meia calça vermelha, saia, blusa. Tudo vermelho vai ficar lindo. Até mesmo sapato. E por falar em meia calça, as produções que eu mais vi com o vermelho são com a meia calça. Tem gente já me perguntando onde que pode investir em meia calça, comprar uma meia calça. Deixa eu te falar. Tem na Shein, tá? Mas tem uma marca muito top, se eu não me engano. É uma marca de lingerie italiana chamada Calzedone. E tem aqui no Brasil. Então, tem no site dele. Se você quiser, já pode comprar. Porque você vai saber aí que já é uma coisa de qualidade. E o ideal, óbvio, é que seja uma meia calça colorida, vermelha, opaca. Tá? Que seja grossa mesmo. Não dá pra ficar com aquela transparência da pele. Então, é realmente pra dias mais frios, certo? Então, ó. Meia calça vermelha pode ser aquele vermelho mais aberto, mais sangue. Pode ser um vermelho um pouco mais fechado. Eu, particularmente, gosto mais dos vermelhos mais fechados. Porém, existe o tom de vermelho para cada pessoa. Você vai falar. Ai, Vi, mas vermelho não combina muito comigo. Faz assim. Se você quiser, testa vários tons de vermelho em você. Porém, se você não quiser usar vermelho perto do rosto, que é onde reflete muito mais. Onde impacta muito mais na sua imagem. Usa na meia calça, que já é um ótimo exemplo aí. Pra que você possa usar o vermelho como um ponto de cor. Estar na tendência, mas não interferir aqui nessa parte do seu rosto. Então, pode ser aquele vermelho mais fechado, um vermelho mais aberto. Não tem problema. Você vai ficar estilosa do mesmo jeito. E aí, obviamente, para a meia calça aparecer, tem que ser algo mais curto, né? Claro, pode ser um açaio midi, aparecer só um pedacinho ali da meia calça. Mas, você pode usar com um blazer mais curto ou com uma saia mais curta. E também vai ficar linda. Se você quiser parecer mais alongada, aí você usa com um escarpão. Ou com um sapato que apareça ali o peito do pé, que vai ficar maravilhoso também. Onde mais eu posso usar o vermelho, Vi? Nos sapatos. Principalmente nas botas. Eu tenho visto aí umas botas que ficam ali abaixo do joelho. Fica muito, muito, muito estilosa e muito bonita também. Uma bota mais beco fino, com salto mais grosso. Fica confortável. Mas, se você não quiser, você também pode usar tênis vermelho. Tem um modelo da Adidas que tá bombando demais. Eu tô louca pra ter um desse. Que ele tem um solado mais branquinho, assim. Lindo, muito estiloso. E ele é um vermelho muito bonito também. Então, vale a pena aí você investir. E sabe aquele modelo da Adidas também, que é o Gazelle ou o Samba? Eles também têm nessas cores mais vibrantes, tá? Não sei se é exatamente esse modelo. Mas um bem semelhante que tem aquela carinha de chuteira. Agora vamos para os acessórios. Porque nem só de roupa e sapato se faz um look. Você pode complementar aí a sua produção em pontos vermelhos. Sem precisar estar totalmente vermelha, como eu já falei pra você. Então, sabe como você pode usar? Um cachecol. Vai ficar maravilhoso. Eu preciso de um cachecol vermelho para a próxima estação. Porque agora nós... Enquanto eu tô gravando esse vídeo, São Paulo está pegando fogo. Então, não dá nem pra pensar em cachecol. Mas, chegaremos nesse momento, amadas. E aí, a gente vai arrasar com o nosso cachecol vermelho. Também você pode usar com meias curtas. Esse item é pras mais ousadas. Porque eu sei que tem muita mulher que nem usa meia aparecendo. Quanto mais, quem dirá, meias vermelhas. Mas fica muito bonito também. E você pode usar tanto com salto, quanto com tênis. Se você pegar ali uma calça mais curta. Ou até mesmo que seja só um detalhe. Quando você sentar, aparecer a meia. Também vai ficar incrível. Muito estiloso. Eu também quero uma meia curta, pra chamar de meia. Agora eu tenho assim, uma lista pra dar um check em vários pontos vermelhos. Pra quem não tinha nada vermelho, agora tá na obsessão vermelha. Porque o nome dessa tendência é exatamente isso. Red Obsession. A obsessão vermelha tá fazendo a cabeça de todo mundo. E detalhe, tá? Que o vermelho, ele não vem de agora. A gente já vem vindo. A gente já vem vendo. Vem vendo. O vermelho aparecendo, aparecendo, aparecendo. Só que chegou num ponto que as fashionistas espalharam assim. Pulverizaram a tendência. E vai chegar no Brasil. E eu quero que você esteja por dentro. Uma outra forma que você pode usar um vermelho, que é pras mulheres mais discretas mesmo. É uma bolsa vermelha. Fica lindíssimo. Fica muito chique, principalmente se você usar com tons mais sóbrios. Com tons mais escuros. Então, se você observar aí o padrão dessa tendência, é que o vermelho, ele é um ponto de cor. E ele não está associado a outras cores. Então, você não tá fazendo um color blocking. Você não tá fazendo um complemento de cores. Você tá realmente deixando o vermelho em destaque. O mais colorido que eu vi ali foi com uma calça jeans azul. De resto, você vê que o vermelho é um ponto. Então, a bolsa vermelha, num look preto, num look cinza, vai acender, sabe? Vai chamar. Pode escolher uma bolsa aí pra chamar de sua também. Além dos cachecóis, das bolsas, das meias, você também pode usar nos gorros e nas luvas. Então, ó. Luva vermelha, pra dar aquele ponto de cor, vai funcionar muito bem. Não temos essa estação de inverno pesado, assim, aqui no Brasil. Mas, pode ser, né? Que esse ano façam aí baixas temperaturas, principalmente no sul. Então, eu tô quase a mulher do tempo aqui. Se você, né? Morar aí no sul, ou num lugar, ou numa viagem que você vai fazer, investe numa luva vermelha. E se não, um gorro vermelho já deixa a gente mais estilosa. Eu amo gorro. Eu gosto de usar o gorro, assim, com cabelo curto. Dá pra usar com cabelo longo, enfim. Usa um gorro aí, vermelho. Se você não tiver nada vermelho, mas tiver um gorro vermelho, você já vai estar na tendência, né? Pelo menos você vai dizer. Opa, estou aqui. Sei o que que tá acontecendo. Tá bom? Então, é isso. Me conta aqui se você usaria vermelho. Me deixa saber aqui nos comentários. Eu quero saber quem é você, a mulher ousada, que vai estar por dentro dessa tendência em 2024. Tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Que bom que eu falei de vermelho e eu tô de azul, né? Podia estar de vermelho, né? Mas o editor consegue deixar de vermelho. Difícil. Vai, editor. Faz teu nome aí, editor. Tchau. Tchau.